Ontem, me dá o Divinão aqui, me dá o Divinão aqui. Divinão, ontem aquele feijão tropeiro salvou o meu dia, né? Porque eu fui chegar em casa já no início da noite, o negócio estava complicado, não tinha nada pronto lá em casa e aquele feijão tropeiro de ontem salvou o meu dia. Obrigado para a dona Silvia, eu tenho que ir lá na casa dela depois para experimentar as quitandas dela. Mas o Divinão está agora de volta com o meu prato é top e o ingrediente principal dessa semana é feijão. Conta para a gente onde é que você está agora, Divinão. Olores, vai ser a batalha dos feijões tropeiros, viu? Porque a Vilma do Jardim Novo Mundo, chega para cá, Vilma, o pessoal te conhecer. Ela viu ontem eu lá na casa da Silvia comendo feijão tropeiro e a Silvia falando. O meu feijão tropeiro é o melhor de Goiânia e região metropolitana. A Vilma falou, o meu é o melhor de Goiás. Eu falei, vixe Maria, está confiante. Olores, e ela espalhou para a vizinhança inteirinha que a gente ia estar aqui. Fofocou para o Jardim Novo Mundo, tanto é que quadras antes da gente chegar aqui, a dona Olinda já parou a nossa equipe para dar arroz com piqui para a gente. A gente já chegou aqui com comida na casa da Vilma. Mas, Olores, ele não vai levar, porque ele vai comer o do meu feijão. Foi chamado para vir aqui para casa. A Vilma ficou brava com a dona Olinda, falou assim, puxa saco. Eu fui lá pegar uma panela emprestada e ela fez arroz com piqui para você. Pois é, a puxa saco da dona Olinda já levou ele lá para a casa dela. E não aceita que ele não vai comer esse arroz com piqui. É o meu feijão tropeiro, Olores. E a Vilma, Olores? Sem briga, gente. O divino não para todo mundo. Já deu para a gente aqui um licorzinho de mangaba para abrir o apetite. É o que, Olores? Fala para ela, graças a amor para todo mundo. Calma aí. Ó, te ouviu? Ô, Luares, eu mando sim. Obrigado. Ela falou que vai preparar sua marmita, Olores. Ó, divino, e aí? Como é que está? Ela quer que você prove o feijão tropeiro dela. Luares, eu vou mandar... Oi, pode falar. Eu vou mandar um almoço para você que é top. Mesmo? Obrigado, pode mandar, que eu quero. Almoço hoje está garantido, Olores. Tamo junto. E aí, divino, como é que está o feijão tropeiro dela? Olha, o feijão tropeiro dela está maravilhoso. Mas antes, deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Que a Vilma, que é essa mulher divertida, que fala mesmo... Fala muito, hein, Vilma? Fala mais que eu, que isso. Ó, ela quer fazer a propagandinha dela aqui, ó. Ela vende lingerie, vende vestido, não é não, Vilma? Aham, vende vestido, lingerie. Só mandar um zap para você. Manda um zap para mim, 8459750, Luares. Aí, gente, ó, bonito isso aí, os produtos da Vilma, lingerie, vestido. Quiser comprar, só mandar um zap para ela. Mas vamos, então, ver o que a Vilma preparou. Ela está confiante. Ela está dizendo que ela vai vencer o desafio da semana do meu Pratetop. E ela vai ter a honra de vestir esse avental que engastaiou na minha mão aqui, Vilma. Você vai me ajudar. Ela falou que é ela que vai ganhar esse avental, Luares. Porque o feijão tropeiro dela é melhor do que a Silvia. Está confiante, Vilma? Estou confiante. É melhor do que todos os feijões tropeiros. Uhul! Ó, vamos ver, então, o que ela fez, Luares? Antes de mostrar o feijão tropeiro, ó, ela fez um arrozinho branco. Fez uma saladinha. Vamos pular o feijão. Fez aqui também um... Tranguinho. Ó, e aqui, Vilma, o que é? E creme de leite. Ó, e aqui tem uma moringa, velho, ó, com aguinha para a gente beber geladinha. Mas vamos ver o feijão. Feijão tropeiro agora. Vou deixar o avental aqui. Feijão tropeiro da Vilma, que ela disse que é o mais top de Goiás. Vamos ver. Samuel Dias mostrando para vocês. Olha, tá bonito. Ah, ela usa farinha de milho. O que tem aqui no meio, Vilma? Conta para a gente. Tem... Tem... Torresmo, né? Tem o bacon. E couve. E banana. Você usou farinha de milho, Luares, para perguntar? Aham. Foi, foi, Luares. E tá top meu feijão tropeiro. E eu vou ganhar meu prêmio. Ó, Luares, ela tá confiante, hein? E aí, Lolo, a gente já pode provar o feijão? Como é que é? Ó, pode. Pode experimentar o feijão. A minha mãe também utiliza. A minha mãe coloca, viu, Divino, no feijão tropeiro. Enquanto eu preparo o prato aí para você comer, a minha mãe coloca metade de farinha de mandioca, metade farinha de milho. Por isso que eu vi, assim, né? A minha mãe também, ela prepara com farinha de milho. Fica muito gostoso mesmo, viu? Vamos ver, então, se o feijãozinho mesmo da Vilma é o melhor. Vou pedir para você me servir, Vilma, por gentileza. Tá bem temperadinho. Top de linha. É o tempero de Minas ou de Goiás? Você é mineira? Mineira do pé rachado. Ó, hum, vou pedir para você segurar aqui para mim o microfone. Vou provar agora. Tá com a cara boa. Você tá brincando. Ah, não, já me ganhou. Misturou salgado com doce. É a chave do sucesso, misturou salgado com doce. Ó. E aí, Divino? Delícia demais. Parabéns, Vilma. Muito bom. Parabéns, Vilma. Eu não quis falar, não. Olha. Isso aí é bom de garfo, viu, Vilma? Comer é muito melhor do que falar. Olha. Divino. Não para, não, Luan. Não para. Esse aí não para de comer, não. Faz a minha marmita antes que coma tudo, viu? Ô, Divino, é o seguinte. Agora, o resultado, qual o melhor feijão tropeiro que o Divino vai escolher? Se o da Vilma ou da Silvia, né? A gente vai saber que dia, Divino. Hoje à noite, a partir das 10h45, também conhecido como 15h para as 11h, no intervalo do Top Chef Brasil. Será que vai ser a Vilma? Será que vai ser a Silvia? Quem será que vai levar para casa o avental e vai vencer o desafio da semana do melhor feijão tropeiro, hein? É eu, Luares, que vou ganhar, Luares. Olha aí, ô Vilma. E o arroz com piqui, você confiscou mesmo? Eu não vou poder levar, não. Não vai levar o arroz com piqui. Ô, Divino, faz o seguinte. Ó, ô Vilma, manda o meu, que eu vou também dar a minha nota, depois que isso é o resultado divino, né? Porque eu não sou jurado. Eu só vou dar a nota. O da Silvia estava bom. Agora eu vou experimentar, olha, pedindo comida na televisão. Vê se pode um negócio desse. Eu vou experimentar o da Vilma. Ô, Vilma, manda fotos dos produtos que você vende. Manda foto dos produtos que você vende, que eu vou divulgar você na internet também. A Silvia de ontem vende quitandas, a Vilma vende lingerie, essa coisa. Eu vou divulgá-la nas minhas redes sociais, tá bom? Beijo para você, Vilma. Um abração aí para você. Divino, depois a gente vai ficar sabendo. No intervalo do Top Chef hoje, a partir das 10h45, você acompanha qual vai ser o feijão tropeiro escolhido pelo Divinão aí, tá bom? Obrigado, Divino. Vilma, um beijo para você, viu? Tá com a cara boa, viu?